Trabalhar fora, cuidar da casa dos filhos, elas tiram de letra. A verdade é que as mulheres também mandam no orçamento doméstico. Na hora de decidir com o que e onde gastar o dinheiro da família, a última palavra é cada vez mais delas. Entre 2011 e 2013, as mulheres foram responsáveis por mais da metade das vagas de emprego criadas no Brasil. 2,4 milhões de carteiras assinadas, de um total de 4,5 milhões. Elas também estão presentes como investidoras. 52% das novas empresas criadas no Brasil são comandadas por elas. Esses números refletem um dado importante. As mulheres estão estudando mais e se preparando melhor para o mercado de trabalho. Elas são maioria no ensino médio e no ensino superior. Por enquanto, ainda não conseguiram igualar os salários com os homens. Em média, recebem 77% dos ganhos obtidos por homens das mesmas funções. Mas se no trabalho ganham um pouco menos, em casa são elas as donas do orçamento. Levantamento feito por uma consultoria especializada aqui no Brasil mostra que nada menos do que 60% de tudo que é consumido pelas famílias tem decisão de compra tomada pelas mulheres. Para esse educador financeiro, as mulheres focam os gastos no bem-estar da família ao invés de privilegiar pequenos prazeres. Ela pensa muito mais na família, ela pensa na aposentadoria, ela pensa no estudo das crianças. Isso faz com que ela tenha mais organização. É o caso de Ana Rosa. Mãe de dois filhos, é ela quem cuida das finanças da família. Eu sei quando eu posso e como eu posso gastar. Quando nós não sabemos a quanto anda as questões financeiras, a gente não pode realizar sonhos. E essa é a minha maior prioridade na vida, realizar sonhos não só meus, mas meus e da minha família. Contas pagas, o próximo passo é poupar. Ainda de acordo com a pesquisa, 72% das mulheres pretendem investir parte do orçamento familiar nos próximos 12 meses. A mulher investe ainda na caderneta de poupança, o que também não é um erro, mas ela pode também avançar para tesouro direto, títulos públicos, CDB, onde tem melhores remunerações. Mas o importante é guardar parte do dinheiro que ganha mensalmente.